Fala, gangue! Mais um mês, mais um vídeo de lançamentos de games com os principais destaques, sejam dos jogos grandes chegando em abril ou dos jogos que eu não quero que vocês deixem passar batido. Esse é um mês que tá fraquinho, mas não deixa de acompanhar o vídeo porque pelo menos ele vai ser mais curto. A gente começa com o lançamento de LEGO Star Wars The Skywalker Saga, um game que tá vindo pra quase todas as plataformas no dia 5 de abril. Esse é um game do LEGO que pega todos os filmes do Star Wars da... nonologia? Como é que fala isso agora? Mas enfim, desses nove filmes principais. Os três originais, as três prequels do George Lucas e os três novos do J.J. Abrams. Então você vai conseguir jogar toda a jornada, toda a história da família Skywalker, do início ao fim, passando pelos melhores e os piores filmes já feitos na história do Star Wars. Chegando no dia 5 de abril, pro PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. A guerra só começa e eu não vou ser o último Jedi. Dois dias depois a gente tem o lançamento de um remaster, é aquela coisa né, remaster não tem tanta graça, mas esse é muito importante. Chrono Cross, Radical Dreamers Edition. Pois é, o Chrono Cross vai ganhar o merecido remaster dele, chegando aí no dia 7. Aquela pegada, é o mesmo jogo, eles vão dar uma atualizada nos visuais, nas texturas, nas resoluções, pra ficar com uma exibição mais bonita, mais legal. Provavelmente alguns upgrades de qualidade de vida né, quem sabe um save automático, não sei, não sei como vai ser. Mas é comum nesse tipo de remaster ter umas melhorias pra combinar mais com o nosso modo de jogar de hoje em dia. Mas o que a gente quer é o jogo original mesmo, seja com suas grandes qualidades ou com seus grandes defeitos. Porque eu não sei vocês, se vocês estão cegos pela nostalgia ou não, mas Chrono Cross tinha vários problemas, que claro, não fazem ele deixar de ser um jogo incrível, que vale muito a pena ser jogado. Ou rejogado. Chega no dia 7 de abril no PC, no PS4, no Xbox One e no Nintendo Switch. Agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nesses vídeos de lançamentos, eu vou juntar vários games de uma vez pra falar, porque são portes, vários portes pro Nintendo Switch. Eu não gosto de ficar falando port em vídeo de lançamento, porque eu quero falar de lançamento, não só de port. Mas são portes importantes e esse mês tá muito fraco, tá muito magro. Então fiquem atentos aí jogadores do Nintendo Switch, que em abril vocês vão ter a chance de jogar 13 Sentinels, a Aegis Ring, que antes tava exclusivo no PS4, mas vai chegar no Nintendo Switch no dia 12. Aí dois dias depois vai chegar também Tormented Souls, que é um game que faz muita referência aos clássicos Resident Evil na sua visão original, na seu formato original. É meio que uma homenagem mesmo, não dá pra chamar de sucessor espiritual, né? Chega no dia 14 de abril. E depois Star Wars Force Unleashed, pois é, um clássico, um jogo antigão que chegou a sair no PS2. Ele foi um jogo entre gerações, saiu no PS2 e no PS3. Ele vai estar recebendo seu port pro Nintendo Switch no dia 20 de abril, meu aniversário. E é um jogão, vale a pena jogar, de verdade. Aí dois dias depois a gente volta pros lançamentos pra falar de Ganyu 2, Hakuma Kojiro. Esse é outro jogo que tenta fazer, apesar de ser novo, ele vem com aquela pegada clássica, lembrar aqueles games clássicos do Super Nintendo. Ele me lembra mais aqueles jogos do Mega Drive, na verdade, de plataforma e ação, jogo de ninja, a gente... Tem muito pouco jogo sério de ninja e muito jogo baderna de ninja. Esse eu coloco como baderna, mas parece um jogo bacana. Tem uma arte muito legal, o gameplay pelo trailer parece interessante. Enfim, tô curioso sobre esse jogo e acho que vale a pena dar uma destacada pra vocês. Chega ali no dia 22 de abril, no PC, no PS4, no Xbox One e no Nintendo Switch. E por fim, por falta de lançamento mesmo, outro jogo que eu destaco, que é dos menores, mas se você é fã de Zelda, se você é fã de RPG mais clássico, mais bonitinho, mais na pegada dos puzzles, não deixe de dar uma conferida no Tsumati, Behind the Twilight. Esse é um game que parece bastante inspirado no Zelda, mas não que nem aquele Ocean Horn, que é quase uma... meio que uma imitação direta. Esse aqui parece ter um pouco mais uns elementos originais, uma pegada própria. E eu não sei, eu fui com a cara dele, então não queria deixar de mencionar nesse vídeo de lançamentos. Ele vai chegar primeiro no PC, no dia 14 de abril. Então eu tô falando dele depois, porque ele chega depois no PS4 e no Switch, no dia 28 de abril. Então, é no mesmo mês, mas no PC dia 14 será lançado, e no PS4 e no Switch, chegando duas semanas depois, no dia 28. É isso, galera. Um vídeo curtinho, porque o mês realmente não tem muitos lançamentos. Quem sabe vocês podem usar abril pra ir colocando o backlog em dia, jogar ainda mais horas de Elden Ring, não sei. Ou quem sabe vocês podem aproveitar um desses lançamentos, porque, apesar de poucos, tem coisinhas interessantes no mês. Como sempre, eu convido vocês a participarem pelos comentários, falando o que vocês querem muito jogar, seja da minha lista, seja de fora da minha lista, enfim, tá aberto ali a seção dos comentários. E pra quem é novo no canal, sempre aí pedindo pra você se inscrever, ativar os lembretes. É só um cliquezinho que faz toda a diferença pra mim, ajuda a gangue a crescer, ajuda o canal a continuar. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, e até o próximo. Valeu, falou.